Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, canal da Elia da Cidade. Hoje eu queria disponibilizar para vocês no nosso Google Drive, onde você vai poder baixar gratuitamente todo esse material aqui, são materiais técnicos, deixa eu ver quantos, 188 arquivos em PDF, em 13 pastas, onde você vai encontrar cursos, vários cursos, sobre vários assuntos, sobre potência, sobre energia, projetos de subestação, olha só, essa postila em PDF aqui, de 28 páginas sobre projetos de subestação. Você vai encontrar tudo sobre DRs aqui, manuais de fabricantes e muito mais. Então nós temos aqui vários artigos científicos, são teses de mestrado e doutorado sobre vários assuntos técnicos, tudo sobre bancos de capacitores, todo o material em PDF, catálogos técnicos de vários fabricantes, aqui eu tenho catálogos de contatores, disjuntores, relés de proteção, temporizadores, tudo que se possa imaginar, tudo sobre eficiência energética, energia solar, harmônicos, inversores, tudo sobre dominotécnica, projetos dominotécnicos e muita coisa. Tem normas técnicas, manuais diversos, SPDA e aterramento. Então se você se interessou, você pode baixar, você pode encontrar o link normalmente aqui, vou colocar aqui no enunciado do vídeo, esse vai ser o vídeo número 104, e você acha aqui nesse enunciado, ou se você preferir também, você pode nos mandar solicitação por esse e-mail aí que eu te passo o link do Google Drive, onde você vai poder baixar gratuitamente até essas cerca de 200 apostilas em PDF sobre tudo relacionado ao mundo da energicidade. Então a gente vai ficando por aqui, um abraço, até o próximo bate-papo, bate-papo pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho